R$ 8.800,00 Você acha que o aparaty é R$ 93,00 essa daí? R$ 93,00 Você acha que com R$ 8.800,00, se ele quiser uma pirulha, na hora ele já vem pra cá? Na água por aí vai comprar Aqui é uma concessionária, nós vendemos seminovos a preço fantástico E aqui alguns exemplos Vem pra cá, tem mais de 100 veículos Está gravando Então vamos lá, já falamos do aparaty pra você Então já que a gente falou do aparaty, vamos lá no aparaty, gente? Exatamente Vamos lá, conta pra gente Uma aparaty série 1.893, apenas R$ 8.800,00 É um carro fantástico pra família Agora a entrada, a pessoa não tem dinheiro pra dar entrada, você que facilita Exato, até R$ 2.500,00 a gente facilita Financiamos em 6 parcelas pra poder dar entrada Traz o usado, sai com dinheiro no bolso, troca com troco, fantástico, vem pra cá Então vamos agora, qual o próximo carro? Vamos mostrar este carro aqui, o Gol, né? Gol 1.12497, apenas R$ 10.900,00 Também da mesma forma, financiar a entrada? Exatamente Tudo bonitinho E agora a gente vai mostrar o Palio, né? O Palio EDX, R$ 1.900,00 4 portas, apenas R$ 11.500,00 Agora vem pra cá que tem mais, gente Vamos mostrar aqui Esse aqui é da casa, esse da família Esse aqui é uma maravilha, né? O Monza Exatamente, é um carro de procedência aqui na Guaporé Com direção hidráulica, vidro e trava elétrico Um carro super grande com porta amada, todo mundo conhece Monza Pra família grande mesmo Exato Apenas R$ 10.500,00 Aí, olha, R$ 10.500,00 aceitando o seu usado com par de pagamento E agora a gente fecha falando do Corso Porta Supermio Duas portas, 9,6, ar quente e trava elétrica Apenas R$ 10.800,00 Só carro barato E olha, gente, aqui, olha, tudo com garantia Eles são revisados, os carros são revisados Garantia, procedência pra você Então, muito legal você comprar assim numa concessionária Porque antes deles aceitarem o seu usado com par de pagamento Eles vão realmente checar o carro Com certeza Documentação, procedência, revisão, cristalizado, polido e higienizado O Apuré Semi Novos, vem pra cá E o endereço de vocês? Avenida Rio Branco, 1457 Telefone 2204611 O horário, sábado e domingo, avém também Das 9h às 18h É correr e fechar negócio Vem pra cá Vem pra cá